Reflexão do dia, 1 Samuel 12. Esse capítulo 12 do primeiro livro de Samuel apresenta um interessante discurso do profeta Samuel diante do povo. Samuel agora se apresenta ao povo dizendo que já está idoso, já está envelhecido, e de alguma forma consulta o povo se ele tinha sido pesado ao povo em algum momento, o povo diz que de forma alguma, mas ele aproveita esse momento para lembrar ao povo algumas coisas que Deus fizera ao longo de sua história, ao longo de sua trajetória. Aliás, perceba que este é um tema recorrente nos discursos dos grandes líderes. Lembrar ao povo o agir de Deus, lembrar ao povo os feitos do Senhor, lembrar ao povo o modo como Deus cumpre as suas promessas, o modo como Deus era misericordioso para com eles. Claro, Samuel não poderia deixar de lembrar que, se por um lado a fidelidade de Deus lhes assegurara a bênção do Senhor ao longo de sua história, fora justamente a infidelidade do povo que trouxera consequências nefastas e levaram o povo a viver momentos difíceis. Esses atos de infidelidade e desobediência a Deus se acumularam ao longo da história do povo. E o que Samuel faz é lembrar mais uma vez ao povo esta clara relação entre os seus erros e as consequências decorrentes desses erros. A fidelidade de Deus e as bênçãos que vêm dessa fidelidade de Deus. E então a obediência a Deus, trazendo como fruto e como resultado uma colheita feliz. A palavra de Deus muitas vezes nos lembra estas verdades. Nós temos um Deus todo poderoso, um Deus amoroso e um Deus fiel. Por outro lado, um homem que comete erros, que é convidado por Deus a acertarem suas decisões. E então a lei da semeadura. Quando acertamos em nossas escolhas, nós colhemos os frutos. Quando erramos em nossas decisões, nós também colhemos os frutos. Ou seja, vivemos os resultados e as consequências dessas decisões. Samuel precisava lembrar isto ao povo. E aqui ele aproveita este novo momento para dizer que Deus agirá assim para com o povo, Deus agirá assim para com o seu rei. Uma trajetória de obediência será marcada pela bênção e pelo cuidado de Deus. O distanciamento dos planos de Deus inevitavelmente trará resultados negativos. Vamos conhecer o restante da história. E mais tarde, os erros de Saul farão com que ele perca o trono e a vida. Vale a pena lembrar tudo o quanto Deus tem feito por nós. Vale a pena enfatizar e ensinar aos outros, sobretudo às novas gerações, sobre a fidelidade e o amor de Deus. Sobretudo, vale a pena fazer escolhas calcadas na sabedoria divina e balizadas pelos caminhos estabelecidos por ele, para que colhamos os frutos e os resultados dessas escolhas. Amém. Amém.